Falamos também de teatro, porque estamos também a antecipar. Falando ainda do jazz segundo de Vilas Boas, ele tem aqui algumas frases que são notáveis e que exprimem bem a sua maneira de ser. Em determinada altura, já em 1990, ele dizia o seguinte, o meu gozo é que trouxe a Portugal todos os grandes músicos e se irrita aos gajos que agora trazem aqui todos os manetas do jazz. O que eu me rio quando descobri essa frase, eu não imagino, o Julio Zidro, porque não deixa de ser verdade. Onde ele trouxe todos os grandes clássicos, ele trouxe todos os históricos, o Miles Davis, o Sonny Rollins, o Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Sarah Rollins, tudo, tudo que nós possamos imaginar, desde que estivesse disponível em turné e o Vilas conseguisse ter orçamento para isso, ele trazia. Foi um esforço que ele fez enorme para conseguir apresentar em Portugal todos esses grandes históricos do jazz. E isso nós devemos-lhe a ele. Não há dúvida nenhuma. E particularmente porque em determinada altura também se imaginava que o Vilas ia ganhar fortunas com estas coisas. Mas com certeza que não. Não era o motivo, o objetivo dele. Não era, não era. Não era, não era. A enorme paixão. A paixão dele era o jazz. Era pôr músicos. Se queríamos ver o Vilas Boas contente, e eu tirei-se das milhares de entrevistas que ele deu, era tê-lo a ouvir músicos. Ele ia, por exemplo, à Angola, contou-me a Helena Vilas Boas, a viúva dele. Ele ia à Angola e se lhe dissessem que havia um presidiário, não sei aonde, que tocava uma guitarra feita com uma lata, ele ia, e essa história é verídica, ele foi à penitenciária, conseguiu a autorização para o músico sair da penitenciária, foi para a praia ouvi-lo tocar, e depois no fim do dia ele recolheu à penitenciária, mas o Vilas Boas teve o gozo de em Angola ouvir um senhor que tocava. Isto realmente anda tudo ligado. Isto porque também vos posso falar.